Oi gatona, estou de volta meus amores e hoje teremos não somente um, mas sim três tutoriais em um só Eu resolvi me empolgar nessa semana, nesse começo de semana com a volta às aulas E gravar três makes super coringas pra vocês arrasarem nessa volta às aulas O mais legal é que eu fiz uma maquiagem fácil de ser reproduzida Eu não foquei em fazer uma maquiagem super elaborada, até porque quem faz faculdade ou tá na escola Sabe que o nosso tempo é assim, pequenininho, pra se arrumar pra ir pra escola ou pra faculdade Seja de manhã, seja de noite Façam as suas adaptações, troquem os produtos pros produtos que vocês tiverem aí, pras marcas que vocês tiverem Se inspire, o importante é ser feliz gente, e começar o segundo semestre aí bonitona Meio que simples e rápida de ser reproduzida, mas que vai fazer toda a diferença e te deixar super linda Chega de blá 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 e vamos conferir esse tutorial triplo, vem comigo Bora começar essa maquiagem Comecei com a pele limpa e já hidratada E agora a gente vai aplicar a base com o pincelzinho da Macrylan Misturo dois tons de base Eu tô usando essa base aí, a Toque de Natureza da linha Argan Com esse pincel é muito mais fácil de aplicar, porque fica um acabamento mais bonito e natural Depois dá aquela banadinha pra secar a base e a gente vai passar pro pó compacto O que eu vou usar é o pó da linha Soul da Eudora Ele é bem bonitinho de aplicar, bem fácil e levíssimo na pele, deixa um ar bem natural, o que é importante Agora eu vou passar pro blush Esse duo bronze também é da Eudora E eu aplico com o pincel pra blush, esse pincel da Sigma Adoro Agora vamos ao batom Eu vou usar o batom My Dreams da Dylos, é uma marca nacional Que eu adoro esse batom, sempre que eu uso todo mundo pergunta Ele no vídeo não ficou tão pink, mas ele é bem pink, bem vivo E eu amo Passo com bastante cuidado e em bastante quantidade Pra poder valorizar bem os lábios, já que os olhos vão ficar bem sutis Agora é a parte da maquiagem que pra algumas meninas pode pular essa etapa Mas pra mim faz toda a diferença Que é o desenho da minha sobrancelha Eu demoro em média uns 10 minutos pra fazer essa make na sobrancelha Porque eu preciso criar a minha sobrancelha tendo em vista Se você ver e reparar Ela é muito curtinha e muito falhada Então eu preciso preencher, depois eu preciso vir com essa escovinha, pentear E em seguida, depois de pentear uma e fazer Eu preciso refazer a outra também, não vou ficar capinha de sobrancelha E depois eu passo esse duozinho da Anaconda Que são duas cores de marrom opaco Pra selar esse lápis que eu apliquei E deixar ela opaca e também durando o dia todo Se fosse só o lápis, ele sairia rápido Aí com uma haste flexível, eu passo na pontinha e tiro o excesso que eu apliquei E deixo uma pontinha mais fina pra ficar mais natural Aí depois eu venho com um lápis corretivo e ilumino Esse daí é da Marquette, super baratinho e maravilhoso pra sobrancelha Com esse pincel, eu só dou uma ajeitadinha no lápis que eu apliquei Agora vamos para os olhos Eu vou começar com o lápis de umbo branco Na verdade é o Milk, todo mundo me pergunta, né? É o Milk sim Eu aplico em toda a pálpebra desse jeito, bastante branquinho E depois com o dedo eu vou espalhando e acertando ele em toda a pálpebra Agora vamos à sombra Eu vou usar essa palheta Catwalk da NYX Que eu amo demais O código dela tá aí E a sombrinha que eu vou usar, adivinha? Essa aí que já tá mais gacha do que tudo nessa vida Porque eu uso demais na faculdade Com os dedos mesmo eu vou aplicar em toda a pálpebra Pra ficar bem simples e bem rapidinho Vou aplicando Desse jeitinho Bem rápido E no finalzinho, como não vai ter o marrom no côncavo Eu subo a sombra pra valorizar um pouco mais o olhar Agora vem com o pincelzinho de esfumar E vai esfumar essa borda da sombra Mesmo que não tenha o marrom É legal esfumar pra ficar bem natural Desse jeito aí Pra lá e pra cá E a sombra esfuma Lápis preto eu vou usar o da quem disse Berenice O pretuco Ele é maravilhoso, gente Super pigmentado Pretinho Maravilhoso Aplico só no cantinho externo, tá? Máscara de cílios eu vou usar primeiro A The Colossal da Maybelline Aplica bastante máscara Já que os olhos estão bem simples Então tenta valorizar esses cílios aí Se não for que nem os meus que são cotoquinhos, né? Mas mesmo assim eu tento Vou passando bastante máscara E agora a The Colossal da Maybelline Pra acabar de dar uma valorizada melhor, né? Pra iluminar os olhos Eu vou usar esse lápis Esse lápis, ó Essa sombrinha da Marquette Que é maravilhosa Nos dois olhos, claro Pra ficar lindo Iluminado igualzinho Com o próprio aplicador E ficou assim Gostaram dessa opção? Vamos à segunda opção Eu já deixei a sobrancelha pronta Pra poder facilitar A pele agora Eu vou começar usando O corretivo de alta cobertura Da Eudora Eu adoro usar esse corretivo No meu dia a dia Ele pode substituir tranquilamente a base Eu vou aplicar com essa esponjinha Formatinho de queijo E eu aplico em todo o rosto No lugar da base mesmo Tanto nas imperfeições Acnes, olheiras Quanto no restante do rosto mesmo Lógico, eu centralizo muito mais Nessa região da bochecha Onde eu tenho essas marcas de espinha E aqui abaixo dos olhos Pra tampar as olheiras Agora, com o pincel Kabuki Da Makeup Forever Eu vou aplicar O meu Studio Fix Da MAC Que é um pó É, uma base em formato de pó Mas na verdade eu uso como pó compacto Blush Eu vou usar esse bronzer Enorme da Milani Que eu adoro demais E vou aplicar com o mesmo pincel Que eu usei no outro Tutorial Que é da Sigma Batonzinho eu optei Por um rosa Meio nude Que é o Tulip Deodora Ele é bem legal Pra usar no dia a dia Não fica apagado Fica com aquele tom rosinha Super bonito E também capricho no batom Agora, pra iluminar A maçã do rosto Eu vou usar Esse iluminador Da linha Pro Da Dylos É o número 4 Que é um bege perolado Usa com 3 batidinhas E depois Dá uma espalhada Básica Ele é pra dar um efeitinho No rosto Nos olhos Eu vou aplicar Essa base pra sombras Da NYX Ela vai fazer o mesmo efeito Do lápis no branco Só que ela tem que ser aplicada Com o pincel Pra ficar mais fácil Aplica em toda a pálpebra E depois A sombra Eu vou usar Essa paleta Da Catherine Hills Eu vou usar Essa cor Que eu uso muito Que é um rosinha Perolado E aplico em toda a pálpebra Em cima Da base de sombras Que a gente aplicou Vai aplicando Com cuidado Com o pincel E agora Eu vou pegar Esse marrom Da mesma paleta Que é um marrom opaco Uns 2 ou 3 tons Mais escuros Que a minha pele E vou com cuidado Marcando o meu côncavo Tá? Eu tô usando Esse pincel Pequenininho Pra sombra Que ele tem um corte Na diagonal Que facilita Vou marcando O côncavo Do outro lado A mesma coisa E agora A gente vai esfumar Esse côncavo Eu vou usar Esse pincel Da Sigma Que tem um biquinho Que facilita bastante O encaixe ali No côncavo E vamos esfumar É importante A gente parar E ficar esfumando Esfumando Até a sombra Ficar legal Pelo menos Um pouco esfumada Ela tem que ficar Tá? Agora Máscara de cílios Eu vou usar Essa da Marquette E bastante máscara Né? Agora Delineador Eu vou usar Esse em pó Da Eudora Só no cantinho Pra dar uma sujadinha De pretinho Só Tanto em cima Quanto embaixo Rente aos cílios Com esse pincel Pequenininho Eu vou esfumar Esse tracinho Que eu fiz de delineado Só pra dar uma sujeirinha Mesmo E dar um charminho Agora eu vou pegar Essa sombra branca E vou dar uma iluminada No cantinho interno Dos olhos Pra ficar bonito E é isso Esse é o segundo look Gostaram? Eu achei que ficou Bem legal Dá pra usar Tanto no dia a dia De faculdade Quanto no trabalho Vamos começar A terceira opção Primeiro Base Eu vou usar Essa da MAC Que é a Matchmaster Com o auxílio De um pincel Da Macrylan Já esqueci o nome Do pincel Aplico a base Dando leves Voltinhas Assim Como se estivesse polindo A pele Porque a base da MAC É legal que seja aplicada Desse jeito Pra ela ficar bem Bonita na pele E dar uma cobertura legal Boa e velha Abanadinha Para dar uma Secada na base E a gente vai passar Para o pó compacto Esse da Yes É ótimo Porque ele é leve E dá uma selada Ótima na base da MAC E ele é bem baratinho Aplico com um pincel Esse pincel É bem grandão E bem fofão Da Macrylan E agora a gente vai passar Para o blush Vou usar minha palhetinha De duo Da Tracta Que é da linha Do blog Pausa para Feminices Vou usar o lado de cá Que é o lado do iluminador E eu vou aplicar ele Como blush Aplico com esse pincel azul Da Sigma Na maçã Dos dois lados É claro Para você não ficar Com blush de um lado E o outro não E vou para o gloss Dessa vez Dessa vez Dessa vez Eu não vou usar batom Vou usar esse meu gloss Que é o meu favorito Que é o gloss Da Dior Não é frescura Mas ele tem uma cobertura diferente Uma textura diferente Desses lábios bem saudáveis Diferente de outros glosses por aí Agora olhos Apliquei O fixador de sombras Com todo cuidado Para ela não voar Não cair na pele Que a pele já está pronta Repito o processo do outro lado Aplicando em toda a pálpebra E agora eu vou escolher Essa sombrinha Puxada para o dourado Com um pincel pequenininho Eu vou aplicar essa sombra Rente aos meus cílios De baixo Meus cílios inferiores Só para dar uma iluminadinha No olhar Nada muito extravagante não Bem sutil Lápis preto No cantinho interno dos olhos Para dar Uma valorizada nesse olho E vou pegar Essa sombra marrom Que é uma sombra Marrom Mas ele é um marrom Mais nudezinho Mais cor de pele Que leva até o nome da paleta Que é Naked E vou aplicar Com esse pincel para sombra Cortado na angular Para poder facilitar Vou aplicando E marcando meu côncavo Desse jeitinho Como eu estou fazendo aí no vídeo Pincel de esfumar Para dar aquela esfumada Nessa sombra marrom E deixar o olhar Bem bonito e poderoso Para lá e para cá Com o pincel Até a sombra esfumar Vou escolher essa sombra Que é um Quase preto É um grafite escuro E dou uma esfumadinha Nela no cantinho Só para Ficar um charmezinho Nesse olho Máscara de cílios Eu vou usar Essa da linha Soul Da Eudora Bastante máscara Vocês já sabem Tem que aplicar E lá vou eu Aplicando máscara E é isso Esse é o terceiro look Gostaram? É bem bonito Para usar no dia a dia E fácil de fazer Gostaram? Gostaram dessa ideia Do tutorial triplo Com narração Essa coisa toda moderna Que a internet Agora está liberando Para nós Agora a pessoa está De iPhone Sigo A pessoa se soltou Na narração dos vídeos Gostaram desse jeitinho De fazer o vídeo? Me contem aqui embaixo Nos comentários E tomara que esse tutorial Ou esses tutoriais Ajudem aí Ao seu look E a sua produção Na volta às aulas Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de clicar Aqui embaixo Em gostei para mim Se inscrever aqui no canal Para receber os próximos Em primeiríssima mão E também deixar seu comentário Do que você achou E do que você quer ver De tutorial Aqui nos próximos vídeos Essa semana Eu vou tentar trazer Vários tutoriais para vocês Agora em agosto Fica mais fácil A partir de agosto Até dezembro Fica mais fácil De gravar tutoriais Nas férias de julho Eu não estava gravando tanto Gente Porque aqui onde eu moro Na região dos lagos É uma região de Como é que eu vou dizer para vocês Fugiu a palavra agora De férias O pessoal passa férias Vim curtir aí O entre aulas Digamos E aí fica muito cheio Muito barulho Para gravar tutorial Era complicado A pessoa não conseguia concentrar Agora ficou mais fácil E eu volto com os meus tutoriais Com mais frequências Já falei demais É isso Espero que vocês tenham gostado E tchau tchau Até amanhã Fui Tchau 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 Tchau